Gostei. Push. O Bento é uma pessoa que, tipo, tem a tranquilidade. Ele sabe conversar. Num momento como esse, semifinal, a gente fica muito nervoso, assim. E foi um cara que conseguiu fazer a gente ficar tranquilo. O primeiro número de vocês é... Teve uma coisa mais grandiosa, né? E o segundo foi uma coisa mais introspectiva. Era uma coisa mais reflexiva. E, de repente, nesse número, vocês podem realmente misturar as duas coisas pra causar um maior impacto. Que tal misturar esses dois conceitos num único número, né? Eu só tentei fazer que o show, o que eles tinham em mente, ficasse mais com aspecto de espetáculo, meio arma, assim, entendeu? A gente poderia mostrar o Old School e o New School. Explica pra gente. O Old School é o quê? O School é, tipo, a antiga escola. Velha Guarda. Velha Guarda. E New School são nova juventude, assim. Nova geração. Nova geração. Vocês podem fazer alguma coisa, sei lá, com... Então, robô e brinquedo, né? Talvez. Porque aí eu acho que dá uma diferença boa entre jovem, né? A nova geração e os mais velhos, né? Velha Guarda, né? A gente usou... Pode botar, por exemplo, aí os 99,9% que a gente usou todas as ideias que ele falou. Pô, a gente tem tudo pra ganhar essa competição, entendeu? Boa! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.